Chama galera Pessoal No mesmo lugar que eu passava Meu amigo galego Agora estamos voltando de novo Vamos ficar perdidos Só tem lama que tem chovido bastante aqui Na nossa região Ai Pessoal Vocês conhecem isso aqui Vou colocar ali na água Para chamar os tucuna Os tucuna boat Amazon Prime Vamos ver o que vai acontecer Aqui é cheio de tucuna Vamos ver as encostas ai Olha a criança Vamos embora Olha lá Olha o tanto Olha ali galera Olha para lá Você vai encontrar Olha o que temos Servidos Na viagem o tanto que vão ter Atrás de um tucuna ali Vamos ver se sai Verdade O carro está desanimado Vamos pegar um tucunaré 33 33 traíra O rapaziada Vamos levar E vamos pescar Esses caras é prosa viu Parece que pega alguma coisa Quando fala demais Quando fala demais assim Tinha que pegar menos umas 20 Oi 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 Pessoal Mais uma vez aqui Na pescaria de traíra Vocês podem ver Olha o tanto de água Aqui Não tinha água Aqui Não tinha água Não 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 acho que não vai ter nem lugar para pescar, para ficar onde nós tava, só que vamos ver ali na frente, beleza, espero que vocês gostem do vídeo, seu apoio aí, seu comentário, é isso aí, vamos pescar, vou deixar umas bocudas arrumadas aqui, deixa um monete aqui, arremessar aqui, esse localzinho aqui parece que tem umas tareas que encostam aqui, tem um cara aqui, traíra encosta aqui, vamos ver né, já peguei, já peguei, um monetinho cantando, olha aí primeiro arremesso, primeira traíra, bom demais, aí é beleza, vocês veem, não tinha nem tirado as cor das costas ainda, já pegou a traíra, que bagualeza, aí deu bom, vamos lá de novo, que a aba grande ela se racha logo, vamos lá de novo, bora, 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 colocar ali, nossa, e o movimento ali, vamos ver se sai mais uma, vou deixar aqui ó, mais uma galera, mais uma, beleza, que beleza, vou mostrar mais uma para vocês, ó, boazinha viu, na beirada galera, traíra, a bicha é emoção de pegar demais, colocar ela no fio aqui, ó, show, show, vamos ver se nós pegamos mais uma ali, vamos lá de novo, galera, vai de encaixe aqui galera, mata pau viu, vamos ver se nós garante mais uma aí, deixa aqui, depois nós volto aí para mostrar para vocês, pegou de novo galera, peguei de novo aqui ó, tudo bem gosta, opa, vamos pegar um fio aqui, vamos pegar mais, vai só, só colocar aqui ó, na mesma hora que entrar ele aí, ó, beleza, tchau, e aí ó, e aí ó e aí ó E aí sim galera, procurando elas, está entocado. Esse extraíro eu vou levar para minha tia, boa demais. E aí, galera. E aí, galera. E aí, está batendo. Chama. Mais uma navalha de bambu, pescaria raiz, top. A galera está me perguntando se eu colocar a piaba dentro da farinha. É para quando a piaba estiver com farinha, galera. Aí, na hora da caída, já chama as piaba para a perda da isca. E consequentemente, está chamando traída também. As piaba rodando, chama a traída. E aí, vamos lá. Olha, parece que o urso é muito pequeno. Muito pequeno. Tchau. Tchau.